Música Saudações a todos Comunicar essa semana Ontem foi no município de Pariconha Um crime de estupro de vulnerável Em desfavou de uma criança Mandar de prisão cumprido E hoje aqui no município da Uiro Boveira De um crime que chocou de morte A sociedade do município de Mata Grande A oportunidade, o elemento Esgandou, tentou contra a vida Instructor com a criança De apenas 7 anos de idade Missão dada, missão cumprida E na data de hoje, com o apoio da gloriosa Polícia Militar, com o apoio do chefe De Aelos e com o apoio De toda a equipe do município de Mata Grande E da Regional da Polícia Nós conseguimos colocar esse elemento Atalhas Grátis Então, missão dada, missão cumprida Mais um estuprador preso